Você acredita em si mesmo? Você acredita ser capaz? Ninguém acredita aonde você pode chegar? Comigo também era assim, ninguém acreditava aonde eu chegaria e ninguém precisa acreditar, basta você desenvolver habilidades para que você possa ter fé e confiar aonde você pode chegar aonde você já chegou, aonde você quer chegar Então ninguém acredita aonde você pode chegar? Ninguém acredita no seu potencial? Ninguém acredita no que você é capaz? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que está tudo bem Ninguém precisa acreditar em você A única pessoa que tem que acreditar na tua capacidade é você mesmo A única pessoa que tem que acreditar no seu sonho que o teu sonho é possível é você mesmo Agora me conta, você acredita em si mesmo? Você acredita ser capaz? Às vezes as pessoas colocam a culpa nos outros dizendo coisas como Ah, mas meu marido não me apoia Meu chefe não vê o meu potencial Ou meus pais acham que eu não sou capaz Mas na verdade, quem não se apoia e quem não acredita em si mesmo E quem não acredita em si mesma é você mesmo E não é lá fora Então, não é que os teus pais não te apoiam Eles podem até não te apoiar Mas o quanto você se apoia? O quanto você acredita em você? Então esse é o caminho Esse é um caminho perigoso que leva a acomodação na zona de conforto A vitimização, a estagnação na vida Levando você a um estado de baixa vibração Em que as cocriações não são possíveis É necessário elevar a frequência Mas aonde vem a necessidade de apoio e aprovação? Porque você precisa que as outras pessoas te validem A raiz dessa necessidade não está na crença limitante de incapacidade A raiz dessa necessidade Ela está na crença limitante de incapacidade E essa crença limitante de incapacidade Ela é instalada lá na nossa infância Então as crenças de capacidade São as crenças que determinam aquilo que você acredita sobre você Sobre aquilo que você é capaz de fazer Sobre as suas habilidades Sobre as suas capacidades Sobre o teu potencial O problema é que tem crenças de incapacidade Crenças essas que normalmente Elas são inconscientes Elas estão no nível inconsciente Faz sentido? E quais são os sinais? Quais são esses sinais que evidenciam a sua presença Com o bloqueador da tua capacidade A baixa autoestima A falta de autoconfiança A falta de motivação O medo de julgamento Um outro sinal é que todos vocês Que tem crenças de incapacidade Todos nós que temos crenças de incapacidade Usamos frases que começam com Eu não sei Eu não posso Eu não consigo De onde vem essas crenças? De onde vem essas crenças? Vem da infância Uma pessoa que quando criança foi repetidamente desencorajada Ou até mesmo ridicularizada Por tentar fazer algo Mas ela não conseguiu Pode desenvolver uma crença de incapacidade De que ela é incapaz de fazer as coisas por conta própria Faz sentido? Crianças que cresceram ouvindo frases como Você é desajeitado demais Não sabe fazer nada direito Alguém tem esse sentimento aqui? Alguém ouviu isso na infância? Algum de vocês ouviu isso? Você é desajeitado demais Não sabe fazer nada direito Você não sabe nem brincar Quebra todos os teus brinquedos Não faça isso sozinho Chame a mamãe Ou o papai pra te ajudar O que mais você ouviu? Ou de repente você ouviu Veja com o seu irmão Ele faz tudo certo Você não tem jeito Alguma dessas frases você se identifica? Como algo que você ouviu? E aí o que acontece? Torna-se adulto, inseguro e incapaz De acreditar em si mesmo Porque acaba tomado Pelo medo de cometer os erros E não atender as expectativas dos outros Então reconheça e aceite os teus sentimentos A primeira coisa é você reconhecer Que os sentimentos de insegurança e de medo Que estão presentes Podem ser mudados Desde que você compreenda que aquilo está Determinando os comportamentos que você está tendo Então seja gentil com você Ao invés de se criticar Ao invés de se julgar Trate-se com compaixão Com amor Com entendimento Seja o teu próprio aliado Assim você consegue se aceitar Se amar E vibrar uma frequência de mudança Olha só Concentre-se no agora No momento agora Muitas vezes o medo e a insegurança Estão relacionados a preocupação excessivas Com o passado Ou com o futuro Então quando você foca no presente Quando você está aqui no presente Você diminui a ansiedade Você consegue diminuir a ansiedade E você tem mais clareza e tranquilidade Para lidar com as situações desafiadoras Quando você dá pequenos passos Tomando decisões Quando você dá pequenos passos Mas você toma decisões Ao dar esses pequenos passos Você vai saindo da zona de conforto São pequenos passos Mas você vai saindo da zona de conforto Que você está E isso vai fazendo com que as situações Vão se tornando muito mais prazerosas Muito mais seguras Muito mais tranquilas Para você mudar a tua realidade Não precisa ser nada muito grandioso Você só precisa começar a se movimentar E enfrentar os pequenos desafios Para que você possa ganhar confiança E mudar a tua realidade A cada experiência bem sucedida Você se sentirá mais capaz E você vai perceber As tuas preocupações E os teus medos Eles não são tão grandes Quanto parecem Que legal, né? Quando você compara Quando você fica se comparando com os outros Ao invés de se comparar com os outros Compare-se com você mesmo Para que você possa ver o teu crescimento Para que você possa ver as tuas mudanças O quanto você já mudou Reconheça as tuas qualidades As tuas habilidades As tuas conquistas Às vezes a gente para de achar Que o outro tem que acreditar em mim O outro tem que acreditar em algo em mim Para que Ah, ninguém acredita onde eu posso chegar Não importa Eu preciso acreditar Então eu começo a trabalhar na minha autoestima Reconhecer as minhas qualidades As minhas habilidades As minhas conquistas Eu preciso acreditar em mim Eu preciso acreditar em mim E quando eu acredito em mim Ao meu redor eu mudo a minha frequência Eu encontro pessoas para modelar Quem são as pessoas Quem são as pessoas Que você considera modelos Para você modelar Encontre exemplos de pessoas Que alcançaram objetivos semelhantes aos teus Mesmo diante de dúvidas e descrença Leia sobre histórias Encontre pessoas que você possa modelar Que possam te inspirar Que você possa se alimentar Realmente de exemplos positivos De pessoas conquistaram algo Que você gostaria de conquistar Você não vai mais se importar Se ninguém acredita Aonde você pode chegar Porque você está criando A tua própria forma De chegar aonde você quiser Você está criando Um mecanismo de De te fortalecer E chegar aonde você quiser Faz sentido isso, gente? Faz sentido para vocês Que estão aqui? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se você gostou desse vídeo E quer se aprofundar nesse assunto Eu tenho mais duas sugestões incríveis Que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar Eu te vejo no próximo vídeo Um beijo de luz Amo você!